Netion Brasil agora com mais vantagens para você comprar o seu micro. A primeira vantagem é que tem pronta entrega em todas as lojas, né Marquinhos? Em todas as lojas eu tenho um micro para você ir embora com ele. A segunda, total garantia de dois anos. E a terceira, Marquinhos? A terceira é a taxa financeira, uma das menores do mercado e mais um tempo médio de aprovação de 15 minutos, inclusive aos sábados. É vir aqui, escolher o micro, faz o financiamento e leva a máquina embora. Eles financiam em até 19 vezes, uma no ato mais 18, você pode comprar um pacotão como esse aqui que o Marquinhos vai mostrar agora. Vamos lá Marquinhos. Esse aqui é um Pentium 100, 16 MB de memória, HD de 1.2, fax modem 28800 com voz, kit multimídia 8 velocidades com vários títulos. Windows 95 original em português, a mesinha para micro impressora, estabilizador, a DeskJet 680 de brinde e um MaxiCard. Apenas uma mais 18 de R$ 191,40. Uma mais 18, repete. De R$ 191,40. Tudo que você viu aí na Shopping, quer dizer, é um pacotão completo, você leva para casa e já sai fazendo tudo o que você quer com o teu micro. Aqui, ó, uma outra máquina, essa aqui, um Pentium 133. Exato, a mesma configuração, 16 MB de memória, HD de 1.2, fax modem 28800 com voz, kit multimídia 8 velocidades, caixinha, título, também Windows 95 original em português. Apenas uma mais 18 de R$ 162,71. E são vários endereços e, em breve, mais uma loja aonde? Na Zona Leste. Cara, há 30 dias você abriu uma agora? É, mantemos a média. O padrão. Exatamente. Aqui, Avenida Jabaquara, 399 do Jabaquara, lá na Avenida Pedroso de Moraes, 791 em Pinheiros, na Rua Salete 200 e Santana. E o telefone para informações é? O 5584-8422. Neton Brasil. Vem.